Música Olá Edna, tudo bem? Tudo bem! Aqui Fabinho, FJ, produtor de Vários Humoristas do Brasil Pois é claro, seja bem-vindo Gostaria de pedir licença a sua irmã de Iná Para juntos cantarmos esse modão do Zoom aqui Simbora? Vamos lá! Canta comigo Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Valeu companheirinha Obrigada Fabinho Eu preciso partir do amor Eu preciso partir do amor Eu preciso partir do amor A CIDADE NO BRASIL